Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para você que está em casa, você que está acordando, você que está na sala, bom dia mesmo. Estamos agora numa bela manhã de sexta-feira e aí eu sempre falo que enquanto a vida, a esperança, se a gente teve a oportunidade de respirar, de abrir os olhos, a gente deve sim contemplar a beleza, as plantas, as fruteiras, o jardim, pois é, a nossa praia belíssima, o nosso mar, ter a oportunidade de falar com os filhos, com a esposa, com o marido, poder ir trabalhar. Alguém semana passada falou para mim assim, Ariel, só o fato de eu poder ir trabalhar, eu já estou muito feliz. E isso é verdade, muito bom, porque enquanto a vida, a esperança. E a gente deseja para você uma sexta-feira maravilhosa, está aí o final de semana chegando, não é isso? Está muita e muita gente esperando aí por esse final de semana e a gente fica torcendo que seja mais um final de semana maravilhoso, de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde. Para você, para os seus amigos, para os seus colaboradores, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para aqueles que estão pertinho, para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. O programa Cortando já está no ar. Ele pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 para quem é assinante net. Agora você tem várias opções. Eu sempre falo aqui, tem a opção, por exemplo, de você baixar um aplicativo no telefone Android. Daí você baixando esse aplicativo que está aí na sua tela, no telefone Android ou sistema iOS, e TV Mar, baixa esse aplicativo e você vai estar assistindo ao vivo qualquer programação ou toda a programação da TV Mar, canal 25. Você também tem uma outra opção que é a Gazeta Web, por exemplo. Você está sem tempo, está fora de casa, não tem ainda, não é assinante net, clica lá na Gazeta Web, está lá em cima, olha lá, a sua esquerda, olha lá, o Bruno colocando a setinha aí, nessa setinha aí você coloca, clica aí em cima, aí depois você clica no ao vivo e você vai estar assistindo ao vivo toda a programação da TV Mar, está certo? Através também da Gazeta Web. Agora, olha aqui para mim, você tem uma opção agora maravilhosa, muito boa, porque você não vai perder mais nenhum programa da sua TV Mar, canal 25, que é pelo canal do YouTube. No canal do YouTube, você lá clica ou digita TV Mar, canal 25, aí você clica TV Mar, canal 25, aí vai abrir uma primeira página. Quando abrir essa primeira página, você vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar, e aí você vai ver todos os programas atuais, que são esses que estão aí, está vendo? Então, lá para as 11h30, meio-dia, mais ou menos, a gente vai estar, a gente vai estar exatamente, já vai estar no ar, já vai estar no YouTube, está certo? Esse programa agora. Então, mais ou menos uma hora, duas horas depois, está aí o nosso amigo do canal legal, o Léo Palmeira, está certo? Ele que é um sucesso também aqui na TV Mar, está certo? Está aí com o seu programa. E são outros, vários outros programas que você pode assistir, inclusive o nosso, inclusive o nosso programa, graças a Deus, graças a você, está certo? Internauta, está aí sempre nos assistindo. Para você que está nos assistindo agora, que está recomendando para amigos, através do canal do YouTube, muito obrigado mesmo. Nosso programa está sendo muito bem acessado no YouTube, eu fico muito feliz. Mas acessado mesmo, são diversos bairros que estão assistindo o nosso programa, outros estados, outros países também, mas especialmente em Maceió, especialmente em Alagoas. E eu fico muito feliz com isso, eu tenho mesmo a agradecer. Porque se não fosse você, a TV Mar não existiria. O Bruno não estaria aqui, o diretor Felipe Ferreira não estaria aqui, o José, o Ariel, o Léo, e ninguém estaria aqui, nenhuma equipe de jornalismo estaria aqui. Então, a gente agradece com muito carinho, está certo? Pela sua audiência, está certo? Gente, no nosso programa de hoje, olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, o nosso programa a gente vai mostrar, através, já está aqui no nosso estúdio, o doutor Felipe Mendonça. Pois é, é um jovem médico, um jovem cirurgião plástico. Você vai, quem não conhece ainda, vai conhecer, mas já está muito famoso aí. Inclusive, algumas pessoas já me falaram sobre ele, fizeram algumas cirurgias, já me falaram sobre o doutor Felipe Mendonça, e ele que está sendo um sucesso, está certo? Apesar de muito novo, e ele vai mostrar os pós, os contos, o que pode, o que não pode, o que mais se pede. A gente vai falar hoje aqui de prótese mamária e prótese no glúteo, né? Então, a gente vai falar de bumbum e de peito aqui, né? De mama. Pois é, a autoestima da mulher é que está em jogo, né? É que precisa ser realmente estimulada, valorizada, está certo? E aí, você vai tirar todas as dúvidas, exatamente com o doutor Felipe Mendonça. Agora, você vai ver também uma exposição que retrata o ser feminino, sobre diversas formas. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Me fala mesmo, agora você que vai me falar. Você tem ou não tem motivos agora para mandar um recadinho para a sua amiga, para o seu amigo? Tem. Se você estiver assistindo o programa reprisado, agora já é à tarde ou à noite, aí você pode recomendar pelo canal do YouTube. Ele vai mostrar, vai ter imagens, vai ter se fica cicatriz, se não fica, se aparece, se não aparece, enfim. Ele vai falar tudo exatamente sobre essas próteses. E aí, você tem dois grandes motivos aí para mandar um recadinho bem rápido para a sua amiga, para o seu amigo, para o seu parente, para que ele possa ou para que ela possa assistir o nosso programa agora, está certo? Agora, deixa eu te falar outra coisa aqui. Pelo menos, oito pessoas acusadas de envolvimentos em homicídios nos meses de janeiro e fevereiro deste ano foram presas durante uma operação deflagrada aqui em Maceió, na madrugada desta sexta-feira, pela Força Nacional. A ação policial cumpriu 11 mandados de prisão e segue em andamento, né? Os presos e os materiais apreendidos, eles estão sendo levados para o complexo de delegacias do Estado, aqui no bairro da Mangabeiras, está certo? Parece-me que agora, depois do Renan Filho, né? Depois do doutor Alfredo Gaspar de Mendoza, parece-me que a Força Nacional está aparecendo mais, está trabalhando mais. Aí eu já quero começar, eu que sempre critiquei, eu quero começar a parabenizar. Pois é, está trabalhando mais, está aparecendo, a gente está vendo ações. Agora, o que a gente precisa ver também é a diminuição mesmo da criminalidade no nosso Estado. E está acontecendo, eu fico feliz com isso. Por isso, precisamos divulgar as coisas boas do nosso Estado, precisamos criticar quando for necessário, mas precisamos elogiar quando também for para elogiar. Gente, o impasse entre os servidores da Assembleia Legislativa de Alagoas e a mesa diretora da Casa parece ter chegado ao fim. Isso porque os funcionários que estavam com os salários atrasados do mês de dezembro, aceitaram a proposta de receber o vencimento parcelado em 14 vezes. Agora, as discussões da classe irão girar em torno do reajuste de 15% referente à data base e do pagamento de um terço de férias. Está certo? Então, que bom que acabou, possivelmente a casa vai dar mais andamento ao que é necessário, ao que precisa, para não parar, né? E uma semana depois da Secretaria de Estado da Educação, vou ler bem devagar, descartar 8 toneladas de livros, outro flagrante de desperdício de material didático foi registrado nesta quinta-feira. O prédio que está fechado há três anos para reforma, guarda-pilhas de livros novos que nunca foram utilizados. Paz-me, senhoras e senhores, né? O flagrante registrado pela TV Gazeta acontece exatamente uma semana depois que a Secretaria descartou 8 toneladas, 8 toneladas, 8 toneladas, não foram 8 livros não, gente? Não foram 8 centenas, não foram 8 toneladas de livros, pois é, didáticos, né? Notícia que inclusive repercutiu nacionalmente e de acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação, os livros têm prazo de validade de 3 anos e após esse período não deve mais ser utilizado, porque se tornaram desatualizados. Eu venho falando e todo mundo acho que já sabe, né? Quando fala de educação parece que a calma, ela vai embora, sabe? E a gente fica meio que eufórico, inadmissível em um estado de um número de analfabetos tão grande, um índice tão grande, tá certo? E que todo mundo tá careca de saber, todo mundo. Mas Ariel, por que você abre os olhos assim? É porque não dá pra falar sobre um assunto como esse aqui, um absurdo. Deixe de calma o quê, Bruno? Deixar de calma, meu amigo? Como é que eu vou deixar de calma com um negócio como esse? Deixe de calma, Ariel. Como? Um absurdo. Agora, deixa eu te falar um negócio. Eu vou falar uma coisa aqui. Isso aqui não é só culpa do gestor, não. Do governador, não. Isso é culpa também de muitos secretários, diretores, chefes de gabinetes, professores, coordenadores. É. Porque não tem compromisso. Nós não podemos culpar só o governo, só o prefeito, não. Cada um tem que se olhar no espelho e tentar fazer a sua parte. Ah, dá licença. Oito toneladas de livros didáticos jogados fora, no lixo. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro. Ah, gente. Não dá pra falar num assunto como esse aqui sem deixar de calma. Não dá. Não dá. Ou a gente toma vergonha na cara. Ou a gente corrige os erros. Eu vou repetir aqui uma coisa. Há dez dias atrás, uma moça chegou pra mim e falou assim, Ariel, o que a gente faz pra acabar com a corrupção? Eu disse, posso lhe falar uma coisa? Ela disse, pode. Eu falei, a corrupção primeiro tem que ser destruída dentro da gente. É, tentar extrair do sangue do brasileiro, do Brasil república ainda. É. Sabe, da história de 500 anos atrás, de 500, de 50, de 100, sabe, de décadas, tentar extrair e se conscientizar. Uma pessoa me falou essa semana, bem rapidinho, disse, Ariel, há 15 anos atrás, eu demiti uma funcionária, um funcionário, e ele continuou trabalhando comigo porque ele precisava do dinheiro. Essa semana, esse mês, agora, outra funcionária antiga pediu pra ela fazer a mesma coisa, falou que não fazia isso mais. Porque isso tá errado. Falei, parabéns pra você, fulana. Parabéns. Porque ela se conscientizou que aquilo é errado. Então a gente precisa se conscientizar. Ah, o servidor público, o secretário, o chefe de gabinete, cargos de comissão. Semana passada a gente viu o Ministério Público aí, vendo aí, comparando, fazendo aquela, batendo lá, os nomes lá e viu que 500, 5.800 e tantos, tantas pessoas foram nomeadas de três a quatro vezes. E é Deus, é. Pra ter, pra ir em vários lugares ao mesmo tempo. Então precisamos corrigir dentro da gente primeiro a corrupção. Pra depois criticar, pra depois cobrar e depois ir inflamando positivamente as pessoas. A nossa Gazeta de Alagoas de hoje, vamos ver aqui, ó. Várias informações pra gente aqui, ó. Tá aqui também, exatamente, essa notícia que eu acabei de falar em relação aos livros. Tá certo? Pois é, tá aqui, ó. E muito, muito interessante, né? No HGR morre o segundo garoto espancado pelo tio. Pois é, o mundo tá uma bagunça e cada um tem que se olhar no espelho e tentar melhorar pra que o mundo fique muito melhor. Tá certo? Assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo. É bem rapidinho aí, faz isso. Dá essa ligadinha bem rápido aí pra tua amiga que tá querendo colocar prótese na mama. Pois é, no bumbum. Doutor, Felipe Mendonça vai dar todas as dicas. Não sai daí porque o nosso intervalo é bem rápido. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRM AR2503. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas. De crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste. Porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração em 24 horas. Apivida. Saúde para você crescer mais. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Equipamentos de primeiros socorros em shoppings e galerias. Adoção de áreas públicas pela iniciativa privada. Empresas concessionárias que danificam as vias são obrigadas a recuperá-las. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Câmara Municipal de Maceió. Câmara Municipal de Maceió. Câmara Municipal de Maceió. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço, que falei hoje de manhã ainda com ele. Ele está nos assistindo agora, o doutor Tiago Pinheiro, né? Grande advogado criminalista, novo também, um jovem advogado, mas muito competente, já conhecido nacionalmente. E o doutor, também advogado criminalista, doutor Joanísio. Um forte abraço para o doutor Joanísio também, que está sempre nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, tá certo? Gente, representantes da pesca aqui em Alagoas pediram o apoio ao senador Fernando Collor de Mello para garantir que a lei de defeso não seja afetada com as medidas de ajuste fiscal patrocinado pelo governo federal. Desde a época em que o senador foi presidente da república, os pescadores podem contar com o seguro-desemprego durante o período de defeso. Mais de 30 mil pessoas dependem exclusivamente do seguro-desemprego neste período em Alagoas. É exatamente o que a gente fala aqui, precisamos dar condições para as pessoas. Olha, esse período da pesca é proibido. E como é que essas pessoas vão viver? Com o seguro, exatamente isso. Agora, a gente fala uns nomezinhos assim meio que técnico, né? Eu gosto muito de ir para o significado. Defeso significa sem permissão, né? Segundo o mundo jurídico, né? Está proibido, né? Vedado, ou seja, é um período que fica proibida a pesca, portanto, funciona aí o seguro, exatamente a lei de defeso que dá essa condição básica do pescador poder viver, tá certo? Agora me fala a coisa, em comemoração ao mês da mulher, porque estamos agora no mês da mulher, né? Estou vendo aí muitos homens se suicidando, porque estão com depressão, porque não existe o dia do homem. Mas é isso mesmo, a mulher precisa desse carinho, né? Exatamente isso. Aí, esse mês da mulher, a Secretaria Estadual de Cultura está realizando uma exposição que revela as diversas nuances, né? Do eu feminino. Aí o repórter Viderlan Araújo esteve lá no local e traz mais informações. Vamos conferir. E o Museu do Palácio Floriano Peixoto reabriu as portas com uma exposição para prestigiar, lembrar dos trabalhos e também, eu poderia dizer que valorizar a arte das artistas femininas. A Secretária de Cultura do Estado, Melina Freitas, vai conversar conosco a respeito da importância dessa reabertura do Museu do Palácio Floriano Peixoto e também dessa exposição, a exposição intitulada O Eu Feminino. Secretária, muito importante a reabertura justamente do museu aqui no Palácio Floriano Peixoto depois do período de reforma? Exatamente, nós reabrimos as portas desse palácio tão simbólico para a história de Alagoas homenageando as mulheres e buscando aproximar a comunidade, o povo alagoano, das suas artistas nessas mulheres que tão bem representam a cultura do nosso Estado. Você vê ali, secretária, inclusive, que tem até sua participação direta na exposição em um dos poemas. Na verdade, nós, além da exposição de artes visuais, de quadros, de obras de artistas plásticas, buscamos também destacar trechos de poemas de algumas artistas alagoanas. E as pessoas indicaram um trecho de um poema de uma obra minha e eu tentei até que não entrasse, mas foi vencida e acabou que nós contribuímos também com essa exposição através de uma passagem de um poema. Uma exposição como essa tem, obviamente, aquela tendência natural de que pessoas comecem a frequentar justamente aqui o Palácio Floriano Peixoto, essa aproximação que o governo também tanto pregou desde que o Renan Filho assumiu, na verdade, essa condição. Exatamente. Justamente pensando em dar este enfoque, em trazer o público para dentro do museu que nós abrimos a exposição, é uma preocupação do governador Renan Filho justamente valorizar, resgatar a cultura alagoana e promover, através de exposições como essa, o entrelaçamento entre o dia a dia do povo e a arte alagoana. E depois de conversarmos com Melina Freitas, secretária de Cultura do Estado, vamos falar também um pouco mais dessa exposição que acontece aqui no Palácio Floriano Peixoto, denominada como o Eu Feminino, que homenageia artistas, mais de 20 artistas do nosso Estado, as mulheres do nosso Estado, que trabalham com artes plásticas e outras situações artísticas que estão sendo expostas aqui no Museu do Palácio Floriano Peixoto. A diretora do museu está aqui do nosso lado, a Isabel Maia, vai falar também do intuito dessa exposição, que é um trabalho que está sendo valorizado bastante aí as artistas alagoanas, até quando informações básicas a respeito dessa exposição. Bem, a exposição ela vai estar aqui para o público, para a visitação ao público, até o dia 31 desse mês. Ele está aberto, o Museu das 9 às 16 horas, por enquanto não aos finais de semana. Até assim, a gente quer explicar por uma questão de a gente estar se acomodando aos novos horários. Vamos abrir, com certeza, a partir do próximo mês estaremos também abertos feriados e finais de semana. Mas no mês de março específico, nós não estaremos com esse horário ainda. Mas todos os dias, das 9 às 16 horas, todos podem vir visitar, tanto a questão da exposição, que é uma homenagem às mulheres, como foi dito já pela nossa secretária, mas também os nossos memoriais, que temos o Memorial Lei do Ivo e o Memorial Aurelio. Então, assim, está aberto. Nós estamos com a programação com as escolas municipais e estaduais. A partir do dia de hoje estaremos recebendo também as turmas dos colégios, dos alunos, que é muito importante a gente incentivar e fomentar a cultura através da educação e através dos alunos, das crianças, para começar a valorizar. E é isso. Isso aqui é um espaço que está aberto ao público, está aberto ao turista, está aberto, é mais um equipamento que vai só juntar e dar mais uma ênfase na nossa cultura e a secretária atual e o nosso governador, eles estão com o intuito de fazer isso. Estamos muito satisfeitos. Isabel, a entrada, nesse caso, é uma entrada franca. Nesse horário que você estabeleceu, que a priori vai funcionar justamente sem abrir os finais de semana, é um horário que o público pode chegar aqui e fazer justamente a visita, conferir os trabalhos, mas sem nenhum custo. Exato. Nossa entrada é franca, não cobramos. É um espaço público, um equipamento público. E nós estamos, assim, para recepcionar todos quem vem sem custos. Nós temos monitores, trabalhamos com monitores, com estagiários, que estão cientes de todo o conteúdo histórico e programático do equipamento, que receberão os visitantes como profissionais. A respeito de informações, mais informações dessa exposição? Bem, as informações, vocês podem entrar em contato aqui com a secretaria, através do nosso site, da Secretaria de Cultura. O telefone do MUPA, do Museu Floriano Peixoto, é o 3315-7478. As escolas que estiverem, tantos particulares, com outras entidades, associações que queiram especificamente um horário para visitação, para que a gente possa planejar melhor a visita deles. Eles podem entrar em contato conosco, nós os atenderemos, agendaremos e estaremos aqui para receber. Estamos abertos a qualquer pessoa que queira vir aqui conhecer tanto a exposição, como também os nossos outros atrativos, que são os memoriais. E frisar que, após essa exposição, nós teremos a Semana dos Museus, que é um evento nacional, e nós estamos inscritos, tanto o Museu Floriano Peixoto com os outros equipamentos da cultura, que são de museus. Eles vão de 18 a 24 de maio, onde nós trabalharemos a parte sustentável, os museus, numa sociedade sustentável. Então, é um tema atual, nas nossas crises que nós estamos vivendo, e onde a cultura e onde os artistas também se preocupam com isso. Pois é, quando a gente fala de mulher, fala do feminino, é sempre muito bom. E, aliás, é sempre um assunto que chama a atenção de todos, né? Agora, falando em mulher, mas também em homem, mas especialmente em mulher, a busca pelo corpo perfeito tem aumentado cada vez mais, né? A barriga sequinha, pernas torneadas, glúteo e seios firmes e grandes, né? Estes são os sonhos de quase toda mulher brasileira. E para conseguir o modelo de corpo perfeito, muitas mulheres apostam em cirurgias plásticas para obter o resultado desejado. Mas será que todo mundo pode passar por estes procedimentos? Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o cirurgião plástico Felipe Mendonça. Ele vai falar tudo e a gente vai descascar mesmo, tomar, tirar e extrair todas as informações necessárias. Doutor Felipe, tem crescido a procura pela cirurgia plástica no Brasil? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Eu agradeço o convite e espero que hoje eu esclareça as dúvidas do público aí em casa. Realmente, pela primeira vez ultrapassamos os Estados Unidos, né? Em números de cirurgias plásticas, né? A gente só perdia para os Estados Unidos, agora a gente ultrapassou aí. Exatamente. É uma briga acirrada entre Brasil e Estados Unidos para ver quem que faz mais cirurgia plástica. Então, pela primeira vez a gente conseguiu ultrapassar eles, né? Certo. Para nós cirurgiões plásticos é ótimo, né? Perfeito. Porque a gente vive disso, então, isso é bom para a gente. Só que tem que ter muito critério para você fazer uma cirurgia plástica, né? Certo. Eu, pelo menos, sou muito criterioso em realizar esse procedimento do menor que seja para o maior que seja. Então, eu trato um sinal da mesma forma que eu trato uma mama com abdômen. Entendeu? Quer dizer, os cuidados, né? A gente não pode ir na euforia, no calor de que ultrapassamos os Estados Unidos, mas precisamos de critérios, de cuidados, de um comportamento profissional para que isso possa, esse crescimento possa continuar e firme, não ser apenas um inchaço. Por isso que a gente precisa de profissionais competentes, dedicados e que realmente instruam muito bem os seus pacientes, os seus clientes, não é isso? Agora me fala uma coisa, a prótese de silicone, né? A de mama é a prótese mais procurada, é a cirurgia mais realizada no Brasil? Ela briga pau a pau com a lipoaspiração, né? Elas duas são as mais, se não me engano, ano passado foi a mais realizada, né? Mas elas sempre estão brigando, né? Certo. Um pouquinho mais uma, outra um pouquinho mais. Assim, a prótese de silicone, existem três candidatas básicas a colocá-la, né? Certo. É aquela paciente que tem uma mama pequena e que quer aumentar o volume. Certo. Tem aquela paciente que já foi mãe, que já está com uma certa idade e a mama caiu um pouco, e que quer colocar o silicone para levantar a mama. Certo. E tem aquele paciente que fez aquela cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica, que perdeu muito peso e que tem as mamas muito flácidas. Então, esse paciente também precisa fazer a reposição do volume mamário. Certo. Então, esses são os pacientes que mais procuram a gente para colocar silicone nas mamas. Doutor Felipe, só uma dúvida agora de um leigo mesmo, né? É só a colocação da mama, porque uma mama flácida, por exemplo, arriou um pouquinho, né? Enfim, por vários motivos. É só a colocação ou também tem um procedimento para levantar? Isso. Está certo o termo? É a mastopexia, o termo correto. Existe a possibilidade, se a paciente não tem flacidez, de somente colocar a prótese de silicone. Você fica com a cicatriz no suco submamário, que é a dobrinha da mama, uma cicatriz de 4 centímetros, que eu particularmente uso, gosto de cicatrizes pequenas. Esse é o melhor resultado que a gente tem, certo? Paciente sem flacidez. Aquele paciente com flacidez, que eu citei os outros dois casos, ele realmente precisa haver uma retirada de pele, né? Muitas pacientes já ouviram falar do famoso T, o T invertido da mama. Certo. Que é aquela cicatriz que fica na dobra da mama, uma cicatriz vertical entre o mamilo e a dobra da mama e a cicatriz ao redor da areola. Esse tipo de paciente é aquele que eu falei anteriormente, que tem a mama caída após uma amamentação, após múltiplas gestações, após o envelhecimento e após a cirurgia bariátrica. Esses são os casos. Então, o senhor falou que gosta muito de trabalhar com a cicatriz pequena, em uma linha horizontal. Isso. Abaixo. E essa cicatriz, ela vai desaparecendo ou ela vai estar sempre visível? Cicatriz... Ela vai afidando. Isso. A cicatriz, graças a Deus, na grande maioria das pessoas não é um problema, certo? Certo. Ela, com o passar do tempo, ela vai clareando, como você frisou aí. E a gente usa alguns artifícios, como pomadas, cremes, fitas, para que elas melhorem ao longo do tempo, né? No primeiro momento, a paciente vai perceber, mas a longo prazo, o que seria o longo prazo? Um ano, né? Ela já praticamente não percebe essa cicatriz. Vez e outra, aparece um paciente com características favoráveis para queloide, né? Cicatriz queloidianas, que a gente tem que fazer uma intervenção. Tem jeito? Queloide tem jeito? Consegue melhorar? Então, quem trata queloide é cirurgião plástico. Então, a pessoa já está na mão do profissional habilitado a tratar o queloide. Então, a partir do momento que eu vejo uma possibilidade de ter uma cicatriz queloideana ou cicatriz hipertrófica, eu já atuo no local. Então, eu não deixo que isso afloresça. Isso é... Entendeu? Muito bom, muito bom, muito interessante. Doutor Felipe, agora me fala uma coisa. Algumas mulheres, a gente está no século 21, ano de 2015, algumas mulheres ainda permitem entrar na mente, assim, a ideia de que o silicone mamário, ele pode provocar o câncer. Isso está descartado? É totalmente descartado? Totalmente descartado. O silicone, ele é colocado desde a década de 60. Então, ele já foi estudado, já houve essa dúvida nessa época lá atrás, década de 60. E isso já foi descartado pela Federação dos Estados Unidos de Drogas e Substâncias. E, enfim, é uma substância largamente utilizada. Certo. E, inclusive, para a gente reconstruir uma mama pós-câncer, a gente usa o silicone. A reconstrução mamária é feita com silicone. Então, é um procedimento que... Certo. Então, a prótese mamária, ela também é utilizada, né? Para quando a mulher teve o câncer de mama, retirou uma mama ou as duas mamas, pode-se reconstituir essa mama e é exatamente esse o procedimento com a prótese mamária. Exatamente. Exatamente. Temos duas opções. A colocação do expansor de pele e a colocação da prótese de silicone. Ambos são feitos de silicone. Certo? Quando usa cada um? Antes de colocar a prótese definitiva, a gente usa um expansor de pele. Ou seja, a paciente retirou a mama e ela não tem mais tecido mamário. Então, a gente vai ter que criar esse tecido. Como que vai ser feito isso? Colocando esse expansor, que a gente vai inflando ele com soro fisiológico e cerca de dois, três meses depois a gente retira ele e coloca a prótese definitiva na paciente. Esse seria uma cirurgia reparadora. Certo. Algumas reparações estéticas. Enfim, para melhorar a sua autoestima. Agora, me fala uma outra coisa aqui. Em relação à mulher que ficou grávida, tá certo? Ela precisa... Eu estou fazendo perguntas bem grosseiras mesmo aqui, né? Porque às vezes a gente é leigo mesmo. Você que está em casa, às vezes, também é leigo. E às vezes está querendo... Tem interesse de aumentar a mama, mas quer engravidar. Há algum problema? Nenhum problema. Coloca a prótese e a mulher pode engravidar normalmente. E já complementando já a pergunta, já são duas perguntas. E após o nascimento do bebê, qual é o procedimento? Por favor. Essas perguntas são ótimas porque mostram a realidade do consultório. Então, são essas perguntas que acontecem no consultório. Entendeu? Ah, vou poder amamentar se eu colocar o silicone? O silicone é colocado por baixo da glândula. Então, se não houver retirada de pele, né? Daqueles casos mais complexos. Ajuste da aréola. Somente colocação de prótese por baixo da glândula. Eu não estou tocando na glândula. Estou colocando por baixo dela. Então, teoricamente e na prática, não tem nenhum problema na amamentação. Ah, mas eles perguntam. Quanto tempo depois que eu posso fazer uma cirurgia após a amamentação? Então, assim, a gente recomenda, a sociedade de pediatria recomenda que você amamente pelos dois anos, né? Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Mas a gente tenta que, dá preferência para o paciente que sai de uma gravidez, às vezes é muito ansioso e já quer fazer uma plástica e tudo, a gente tem que segurar, né? Para priorizar o bebê. O bebê que é a principal incumbência da mãe nesse momento. Então, a gente tem que segurar o ímpeto dela fazer a plástica. E a gente pede que a paciente, após a amamentação, após parada de amamentais, aguarde seis meses para fazer a plástica da mama. Então, a gente tem que segurar a onda. Inclusive, essa semana veio uma gestante, ainda gestante, no meu consultório. Olha só. Querendo colocar a prótese, quantos tempos depois, para saber esses cuidados todos. Por ela, se eu fosse na onda dela, ela gostaria de colocar dois meses depois. Então, não dá. Se não tivesse coerência, né? Exatamente. Mas se colocou a mama antes da gravidez, não tem problema nenhum, pode continuar com a prótese. Se for só colocação de prótese, sem retirada de pele, não interfere em nada. Não interfere em nada. Não interfere em nada. Absolutamente. Agora, me fala uma coisa, é uma outra dúvida de alguns telespectadores. Em relação à sensibilidade da mama, a prótese pode provocar uma sensibilidade e a mulher não permitir, por exemplo, que o homem, ou que ela mesma, principalmente o homem, enfim, o esposo, não toque naquela mama ou nas mamas? No pós-operatório imediato, acontece o inverso, uma hipersensibilidade, né? Porque você coloca a prótese por baixo da glândula e ocorre uma protusão do mamilo e da areola para frente. Então, ela estava lá quietinha e de uma hora para outra ela saiu. Ou seja, isso aí vai começar a tocar no sutiã com mais força, ela vai começar a esbarrar em porta ou... Enfim, vai começar a esbarrar porque é uma coisa que aumentou de uma hora para outra. Então, ela vai perder um pouco a noção de espaço. Então, a mama... Acontece isso, né? Acontece. Ela vai sentir aquele peso e refere muitas vezes a aumento da sensibilidade. Depois, isso, grande maioria das vezes, volta ao normal. Uma outra tem alguma alteração de sensibilidade. Certo. Agora, o inverso, a hipossensibilidade, acontece muito na redução de mama, na qual eu tenho que remodelar toda a mama e eu tenho que cortar a mama por dentro, tenho que cortar a areola. Então, quando eu corto, eu corto nervos também. E isso aí pode ou não voltar à sensibilidade. Graças a Deus, na minha mão, eu tenho um alto índice de volta de sensibilidade. Certo. Certo? Mas eu tenho que informar a paciente que isso pode não ocorrer. Então, essas sensibilidades, né? Super sensibilidade, né? Elas vão sempre acontecer logo após o procedimento cirúrgico, mas que a tendência é ir voltando ao normal e a mulher permitir que se toque nas mamas, né? Uma mama, ela pode estourar, doutor Felipe? A prótese, ela... Aliás, desculpa, uma prótese pode estourar? Poder, pode, né? Um acidente gravíssimo, né? Com uma... Só em acidentes. É, um impacto de 300 quilos, né? Só em acidente que isso aí pode... Só um acidente que poderia. É, gravíssimo. Acidente é acidente, né? Felipe, Bruno, a gente tem umas imagens aí, Bruno, pra gente dar uma olhada aí, por favor. Fala um pouco. Isso aí é o antes e depois? Isso. Esses casos são casos favoráveis, né? Que mostram a... Não mostram as cicatrizes, mas são de pacientes que colocaram somente a prótese, sem fazer a retirada de pele. Então, a gente faz uma incisão no suco submamário, ali na base do biquíni, e coloca a prótese por ali. Então, a gente coloca aqui em Maceió, a procura é de 200 a 350 ml, que eu tenho visto no consultório. De 200 a 350. É. Então, a gente coloca de acordo com a estatura da paciente, o porte, a largura do tórax da paciente e o tamanho que ela tem de mama, né? Então, quanto menor a mama, maior a gente tem que chegar. Agora, a gente tem que ter um bom senso para não exagerar no tamanho da mama, né? Certo. Volta aqui, por favor, Bruno. É interessante, é interessante. Agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre glúteo, né? É prótese de glúteo, mas eu tenho ainda algumas perguntas sobre essa questão. O senhor já falou também da reconstituição, né? Reconstruir uma mama com alguns problemas que a paciente teve. E os cuidados pós-cirurgia, pós-cirúrgico, no caso da mama, das mamas, é muito complicado? Quanto tempo a mulher passa com aquele jeito, sem poder tocar, andando um pouco devagar? Quanto tempo? É muito complicado essa questão? Não, ó, veja bem. A pura e simples colocação de prótese de silicone é a mais tranquila das cirurgias, certo? A gente coloca a prótese pelo suco submamário, a incisão de 4 centímetros, e com 15 dias a paciente já está liberada para dirigir, para fazer curtas caminhadas, né? E já volta as atividades laborais normais, certo? A mastopexia, que é a retirada de pele junto com a prótese, é que eu procuro alongar um pouco mais. Então, eu libero com 30 dias. Então, seria mais ou menos de 15 a 30 dias para a gente estar liberando essa paciente para a vida social normal. Pois é, doutor Felipe, a gente fica muito feliz com esses esclarecimentos, né? A gente vai dar uma olhada, tem outra imagem para a gente ver, por favor, Bruno? Vamos dar uma outra olhada em uma outra imagem aí? Agora a gente vai falar um pouco sobre glúteo, né? Olha aí, olha que impressionante, rapaz. Pode falar, por favor, doutor. O que é que a gente vê nessas imagens, né? Primeiro, os dois de cima, né? São glúteos muito bonitos, né? Certo, eu acho também. E a de baixo a gente vê o antes e depois de um glúteo. De uma glúteoplastia, que é o nome correto para essa cirurgia, né? Gluteoplastia. Plastia. Plastia. É a plástica do glúteo. Gluteoplastia, certo. Gluteoplastia. Mas o pessoal chega no consultório, doutor, quero botar o bumbum, né? Quem está indicado para fazer a gluteoplastia? Certo. É aquele paciente que aparece aí na imagem, que tem a falta de projeção glútea, né? E um certo grau de flacidez glútea, certo? Então, para que vai servir essa prótese? Para aumentar a projeção, para dar o bumbum. Certo. E para esticar a pele, que está um pouco flácida. Ah, tá certo. Entendi. Procura. A procura não é tão grande aqui no Norte e Nordeste. Doutor Felipe, eu vou dar uma de Faustão agora e vou lhe atrapalhar mais uma vez. É interessante isso. Então, o aumento de bumbum, a prótese para bumbum, ela não é só para quem tem pouco bumbum. De repente, a mulher já tinha um bumbum que sempre, ela foi feliz com aquele tamanho, mas depois de uma certa idade, a flacidez desceu e tal. Então, essa pessoa também pode colocar para levantar o bumbum. Exatamente. Não sabia dessa. Da mesma forma que a mama. Sim. Então, a pele fica esticadinha, brilhando, né? E fica muito bonito o resultado. Olha que coisa boa. Como é que coloca isso aí, né? É uma incisão de 6 centímetros. 6. 6 centímetros. Que fica no suco interglúteo. Para o leigo, fica no cóccix. Então, assim, não dá para ver. É na parte superior? Fica na parte superior, exatamente. Aí eu achava que ela era naquela curvinha ali entre a perna e o bumbum. Não, não, não. Fica em cima do cóccix. Ah, tá. Entendi. Certo. Aí a gente coloca ali que ela fica bem escondidinha. Certo. Tá? E a gente introduz a prótese por ali. Aí como eu ia falando, a procura não é tão grande de glúteo como é de mama. De mama eu atendo o quê? 30, 40 pacientes por mês querendo colocar prótese de mama. E quantos de glúteo? Glúteo você... Um, dois. Pode voltar aqui, por favor, Bruno? Um, dois pacientes. Um, dois pacientes. Aqui é que eu levo esse fato. É que aqui no Norte e Nordeste a miscigenação com a raça negra é maior do que no Sul e Sudeste. E como a raça negra ela tem um glúteo hipertrófico, né, avantajado, talvez a pouca necessidade e a queixa do paciente aqui no Norte e Nordeste realizar o aumento de glúteo, né, diferente da mama. Doutor Felipe, eu vou fazer uma pergunta, o senhor não vai me responder essa pergunta agora, eu também não vou para o intervalo também, porque não dá mais tempo para a gente ir para o intervalo. Eu quero saber muito sobre os cuidados, né, pós-operatórios para o glúteo. Se é muito mais complicado, é muito mais delicado, muito mais sensibilidade, né, do que o de mama. Agora, o senhor atende no HGE? Atendo também. O senhor também atende no HGE? É. Eu estava vendo umas histórias ontem do senhor, acho que no Face, né, e aí tem alguma história que o senhor gostaria de citar aqui, não precisa obviamente falar o nome do paciente, alguma coisa que lhe chamou atenção, que lhe deixou emocionado e hoje, até hoje, marcou a sua vida profissional. Aliás, peraí, antes disso, você percebeu que ele é muito novo, né, você olha assim, pensa que é um menino. Eu falei, rapaz, você é um menino, né, ele falou que os pacientes falam a mesma coisa, mas ele falou, olha, mas eu não sou tão garotão assim não, já tenho a idade um pouquinho lá pra cima, né. E aí, parabéns, né, tão jovem, mas já tem muitos anos de experiência. E aí, me fala um pouco do HGE, se quiser falar um pouco da sua, da expressão dos seus clientes, dos seus pacientes, em relação à sua aparência de garotão, né. Não, então, HGE é um lugar que eu me realizo, sabe, a gente lá numa peristética, não tem nada a ver com isso que a gente tá falando hoje aqui. Certo. É uma parte mais reparadora, né, então a gente pega paciente que sofreu um trauma grande, complexo, né, e a gente tenta salvar o paciente, né. Aí teve muitos casos, né, um, já atendi paciente que foi atacado por cão, né, que retirou todo o couro cabeludo da paciente e a gente teve que fazer a reconstrução lá, então, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, dar uma boa condição pra ela. É, eu atendo paciente que, semana passada, retrasada, eu atendi uma paciente que, em briga familiar, é, a familiar dela lá, deu uma mordida no dedo, né, e arrancou a falange distal, né, que é a partezinha da unha aqui com tudo e a gente foi lá e reconstruiu. A própria dela? É, não, aí a gente faz uma técnica que é, quando não dá pra reconstruir com o próprio dedo... Nesse caso, foi reaproveitado o dedo, não? Não, o dedo não deu pra reaproveitar, certo? Certo, que ela já chegou, na verdade, sem a outra parte que foi mordida, né, mas aí a gente usa um artifício de implantar a mão dela no abdômen, né, esse dedo no abdômen e 21 dias depois a gente retira essa mão do abdômen e aí tá feito o dedo novo, né? Aí é muito legal isso que a gente... É um paciente jovem, muito legal. Outro caso também que me chama a atenção é um paciente que tava no HGE há muitos meses e a gente, ele não conseguia andar, aplicou um monte de anabolizante lá na perna, aqueles anabolizantes pra animais, né? Ele não conseguia andar e tudo mais e a cirurgia dele não saía, a gente chegou lá, resolveu, o paciente saiu andando e graças a Deus, assim, tem esse agradecimento do paciente lá no HGE, né, esse paciente... Isso aí não tem preço, né, doutor? Não tem preço, é o paciente mais humilde, que não tem condições de fazer uma plástica, né, e a gente vai lá e dá essa condição pra ele funcionar pro paciente, né, pra ele poder readquirir a função de andar, enfim, de... Doutor, me fala o seu... o senhor pode falar o número do telefone, do consultório, do comercial? Eu atendo em dois consultórios, né? É no Hospital Arthur Ramos, que é o 21-23-7001. 21-23... 7001. 7001. Que fica no farol. Certo. E tem o da Ponta Verde, na Clínica Schwartz e Paiva, que é o 3327-4500. 45-00. Ok. Ótimo, a gente vai colocar... Pegou, né, Bruno? Algo interessante, os nossos médicos cirurgiões plásticos alagoanos, né, como é que eles estão? Bem rapidinho, que eu ainda tenho umas duas perguntas importantes pra fazer aqui. Como é que a gente tá? Porque eu sempre gosto de perguntar pra saber como é que tá o nosso estado. Vamos falar de coisas boas do nosso estado, né? Como é que tá o nosso cirurgião plástico? Ó, nós temos hoje cerca de 30, 33 cirurgiões plásticos no estado, né? Então, duas cidades, duas ou três cidades se destacam mais em cirurgia plástica, que é Maceió, Arapiraca e São Miguel dos Campos, né? Então, assim, eles são frequentadores das nossas reuniões. Certo. E todos têm uma formação boa, certo? E têm título de especialista, que é o mais importante. Certo. Eles são especialistas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, é bom que o paciente que vai procurar um cirurgião certifique-se que ele é. Eu creio que no estado todos são credenciados a fazer cirurgia plástica. Certo. Agora, está sujeito a alguém se dizer cirurgião plástica aí, na esquina aqui do estúdio e dizer que faz cirurgia plástica, né? Então, o paciente deve recorrer à internet, que seria o meio mais prático entrar no nosso site. Conhecer trabalhos, né, doutor? Exatamente. Conhecer alguma amiga, você fez com quem gostou e procurar. Aliás, quando for no próprio médico fazer uma consulta, o doutor, o senhor poderia me dar dois, três nomes, né? Porque algumas pacientes autorizam isso. É uma opção. Enfim, ver, conhecer, né? E isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Aliás, o senhor, por exemplo, jovem, né? Mas, assim, muito competente. Eu já ouvi, né? Ouvi mesmo algumas pessoas que eu conheço falarem muito bem, né? Do seu trabalho. Então, são muitos famosos que vêm pessoas de outros estados pra fazerem cirurgias com eles aqui em Alagoas. Só vai a gente daqui pra Recife, daqui pra São Paulo, não. Vem de lá também pra cá pra poder se submeter aqui. O senhor, inclusive, você deve ter pacientes de outros estados. Essa semana, essa semana, uma do Rio de Janeiro que veio. Veio do Rio pra fazer a cirurgia com o senhor. Fizemos uma face nela, tá aqui de férias, aproveitou e veio fazer a cirurgia comigo, né? E o melhor meio de se divulgar um cirurgião plástico é esse, que você acabou de falar. É o boca a boca. Tá lá no Ariel cortando o cabelo, aí vem, senta do lado uma pessoa. Ah, doutor Felipe e tal. Já fiz com ele, deu certo. E essa paciente é que traz outra paciente. É a melhor forma. Ó, o doutor Felipe Mendonça fez o meu comercial agora, viu gente? Eu não pedi pra ele fazer não, viu? Então, é muito bom, né? Qual o tempo, bem rapidinho, da cirurgia, mais ou menos? É sempre feita dentro de um hospital, é muito importante o paciente saber disso. Ah, vamos fazer ali no quartinho, não sei lá. Não, é no hospital. E quanto tempo dura a de glúteo e o tempo da de mama? É, eu só faço em hospital, né? Só faço em estabelecimento que tenha UTI. Apesar de eu, graças a Deus, nunca ter precisado disso, de uma terapia intensiva, mas eu só faço em hospital. Certo. Tempo cirúrgico. Eu demoro cerca, pra aquela paciente de colocação, apenas colocação de prótese de silicone, eu demoro uns 40, 45 minutos. 45 minutos, glúteo. A gente faz com anestesia local, o paciente vai embora no mesmo dia. O glúteo demora um pouquinho mais, que é uma cirurgia mais trabalhosa, cerca de 1h20. 1h20. É. Quem faz de glúteo, por exemplo, isso aí, todo mundo pergunta, a mulherada pergunta isso. Vai poder tomar injeção no bumbum? Não, não vai. Não vai poder tomar injeção no bumbum, tá bom? Botou... Na coxa, no deltóide, que é o ombro aqui. Ombro, na coxa. É, escolhe um músculo que não pode ser o glúteo. Não pode ser no glúteo, né? A cicatriz, o senhor já falou que não aparece, né? Quanto tempo depois que a que coloca a prótese do bumbum, quanto tempo depois ela vai poder sentar normalmente, mais ou menos? Tá. Os pós-operatórios são bem distintos, né? A mama é um pós-operatório super tranquilo, certo? Praticamente em dolor. E a recuperação é bem mais rápida, né? A de glúteo, até pela localização do corte, é uma cirurgia mais trabalhosa, né? Mais trabalhosa, mais dolorosa, né? Porque a gente põe a prótese por dentro do músculo. Então, isso causa uma dor, né? Você espalha o músculo lá e coloca aquele implante lá de uma hora pra outra de 300, 400, 500 ml e isso estica de uma vez, dá uma dor muito forte. Mas a gente faz a analgesia mais forte. Teoricamente, o paciente poderia se sentar após a cirurgia. Certo. Certo, porque a prótese é colocada no bumbum. Quando a gente senta numa cadeira, a gente senta com a coxa, se você reparar direito, né? Então, o bumbum, ele fica pra trás. Então, uma cadeira com espaço aberto, né? Não ser uma poltrona, ele poderia sentar no primeiro instante após a cirurgia, né? A prótese não vai sair de lá. Eu, particularmente, prefiro que o paciente se sente com 10 dias. Certo. Porque eu prefiro, eu sou muito criterioso. A recuperação é um pouco mais lenta, né? Do que da mama, né? Bem mais lenta, é. Certo. Agora, me fala aqui uma coisa rapidinho, doutor. A gente já tá terminando o programa, mas me fala bem rápido, se o senhor lembrar. Algum pedido durante a sua vida profissional, no mínimo estranho, que alguém chegou lá pedindo algum tipo de cirurgia plástica, lembra? Ó, o que aparece muito é paciente querendo colocar prótese muito grande pra o corpo dela. Certo. Né? A pergunta foi bem surpresa mesmo, viu gente? Homem já apareceu, né? Pra colocar prótese de bíceps, né? Certo. De peitoral também que tem. Mas o senhor também faz esse tipo? Não, eu não faço. Eu prefiro não fazer. Certo. E é mais isso mesmo, que aparece paciente meio que sem a noção exata do volume que quer colocar. Tá. Nada muito fora do normal, né? Graças a Deus, não. Que bom. Gente, olha, doutor Felipe Mendonça, muito obrigado, né? Um cirurgião plástico hoje bastante conhecido no nosso estado e ainda muito jovem e eu tenho certeza que ainda vai fazer muita gente feliz, né? Muita gente com autoestima lá em cima. E muito obrigado pela entrevista e muita inspiração divina, muita graça de Deus na vida, muita habilidade com as mãos e continue sendo esse profissional coerente, né? Tá certo? Com esse comportamento coerente que o senhor é, tá certo? E continue fazendo maravilhas ali no HGE. Quando entrar lá, faça com determinação, com alegria, que eu tenho certeza que a recompensa ela é divina sempre na vida do senhor e na vida da família, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá bom? E muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Gente, olha, o índice divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde aponta que 17 municípios de Alagoas estão classificados em risco de epidemia de dengue. Os dados constam no levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti e apontam para um agravamento, olha aí, veloz no número de casos da doença. O Ministério da Saúde registrou até 7 de março mais de 200 mil casos de dengue em todo o país. Um aumento aí de 162% comparado ao mesmo período do ano passado em Alagoas, né? Já são mil, exatamente aqui em Alagoas, já são 1.772 casos apenas em dois meses e 15 dias, pois é, é alarmante mesmo. Então vamos dobrar os cuidados e a palavra é prevenção, tá certo? É a palavra da moda, prevenção. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, toda a TV Mar agradece. O doutor Felipe Mendonça, Ariel Fernandes, todos aqui agradecemos o seu carinho, agradecemos a sua audiência. E antes que eu esqueça também, eu quero mandar um abraço para o doutor Unaldo Menezes lá do hospital Arthur Ramos, um forte abraço, um grande médico também aqui do nosso estado. Muito obrigado, até amanhã. Se ele, papai do céu, nos permitir, tchau, tchau.